A unidade da gastronomia brasileira ainda não existe, ela está em construção. Falar em gastronomia brasileira é falar de um processo, não é de uma realidade pronta. Por uma razão muito simples, é claro, o regional, é sempre a partir do regional que você forma o nacional. Você sabe muito bem que você fala com toda a propriedade numa gastronomia italiana, mas cada região da Itália tem uma comida completamente diferente. O que é a gastronomia italiana? É a reunião do que há de melhor em todas as regiões. Assim como a França, mas são processos históricos que se deram nesses países já desde o século XIX. No Brasil nós atrasamos muito, porque aqui no Brasil, por causa das nossas peculiaridades históricas, a vinda da família real, etc., nós passamos 100 a 150 anos valorizando a gastronomia estrangeira, a gastronomia francesa, a gastronomia italiana, espanhola, etc. E não damos bola no plano da chamada alta gastronomia, nos bons restaurantes, para a comida nacional, que continua se desenvolvendo regionalmente. Então nós temos uma belíssima gastronomia regional, que agora, de uns 30, 20 ou 30 anos para cá, está começando a fornecer elementos para juntar e formar uma gastronomia brasileira. Nós temos, olha, uma grande cozinha regional brasileira, que é a cozinha mineira, que na verdade ela é meio mineira, meio paulista. É uma cozinha que se formou em São Paulo e a partir do século XVIII se aprofundou em Minas Gerais, graças ao tempo do ouro, etc. Essa é uma grande gastronomia que tem, inclusive, algumas sub-regiões, como, por exemplo, a região do Vale do Paraíba, que é muito próxima da gastronomia mineira, e tem a região do interior de São Paulo, que, embora use muitas coisas da gastronomia mineira, tem um pouco mais da presença de peixes, que é menor em Minas. E aí tem uma segunda gastronomia importantíssima, fundamental, que é a amazônica. A gastronomia amazônica é a gastronomia mais indígena que nós temos. É a que mais conservou os traços indígenas. A gastronomia do sertão do Nordeste e a do litoral do Nordeste são completamente diferentes. Não se pode falar de gastronomia nordestina. Isso é falso. Tem uma gastronomia sertaneja, a base de carne salgada e produtos lácteos e muitos legumes da mata, legumes do sertão, que é muito interessante. Tem a gastronomia litorânea, a gastronomia litorânea nordestina, que é uma coisa muito rica em matéria de peixes e diversidade de temperos e diversidade de pratos, que é diferente da gastronomia baiana, que é a gastronomia afro-brasileira, que é uma gastronomia regional baiana. Depois você tem uma gastronomia gaúcha, que pega um pouco também ali de Santa Catarina, mas é principalmente gaúcha, que muita gente pensa que é só churrasco e não é verdade. Tem muito fruto do mar, muito peixe. Tem uma gastronomia do centro-oeste, muito frequente a presença ali de peixes e também de peculiaridades como o pequi. É da presença da influência paraguaia no Mato Grosso do Sul, com o uso de artigos de milho. E, na verdade, todas essas gastronomias têm sub-regiões. Então, por exemplo, no centro-oeste tem o norte do Tocantins, que é uma outra coisa. A gastronomia do norte do Tocantins é a base, por exemplo, de leite de babassu. Uma coisa que não tem em outros lugares, então tem lá. É uma gastronomia específica. No Rio Grande do Norte tem a região do Ciridó, que é uma sub-região muito rica em agricultura, muito antiga também, lá no Rio Grande do Norte, que também tem uma gastronomia específica. Isso é muito comum. Há sub-regiões dessas grandes regiões que eu falei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho